E na sessão na Câmara dos Vereadores, na tarde de ontem, foi discutido a estimativa de despesas e receitas pelo Poder Executivo. Veja na reportagem de Tales de Paiva e Estevam Grelo. O primeiro projeto aprovado na sessão desta segunda-feira autoriza a doação de R$ 10 mil pelo Poder Executivo destinados à construção da sede da Amerios. Em seguida, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei 088, que declara de utilidade pública a incubadora tecnológica da região de Entre Rios. Também em primeira discussão, foram aprovados outros dois projetos para denominação de vias públicas no município. As discussões na Câmara esquentaram durante a votação dos projetos de lei nº 093 e 094. A proposta é para que espaços de uso coletivo no Parque Campo Belo e no Parque das Laranjeiras deixem de ser de domínio público. O vereador Osni Miguel pediu vistas do projeto que desafeta do domínio público áreas de uso coletivo, justificando que a medida seria ilegal. Mesmo assim, o pedido de vistas foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Pediu vistas para que os vereadores comprovem o que eu estou dizendo, que se trata de uma área que os moradores do Campo Belo, há muito tempo atrás já, urbanizaram e usam essa área coletivamente. E a área é do bairro, porque como eu disse, eles já pagaram por essa área. Osni também criticou a convocação de sessão extraordinária para quarta-feira, quando, segundo ele, devem ser discutidos outros projetos com o mesmo teor. Foi convocada uma sessão extraordinária agora, para depois de amanhã, às 18 horas, onde tem mais desse tipo de projeto. Mais, sim, que retira dos moradores de um determinado bairro aquela área que eles compraram para uso coletivo. Legenda Adriana Zanotto